Amigos do canal Gol de Cabeça, eu gostaria que vocês vissem o depoimento da Leila do Palmeiras e depois, em seguida, eu vou querer deixar aqui o meu comentário. E uma questão que me perguntam bastante, que agora está na moda, com relação ao que eu penso sobre o Clube Empresa, que muitas pessoas eu vejo publicado, as pessoas publicam muita bobagem, sabe? E, responsavelmente, eu sou totalmente contra a transformação do Palmeiras em Clube Empresa. Se eu for presidente do Palmeiras, enquanto eu for presidente do Palmeiras, isso não vai ser motivo de debate, porque eu sou contra a transformação do Palmeiras em empresa. Então, quem falar com vocês ao contrário, vocês podem dizer, você está mentindo, você é mentiroso ou você é mentirosa, porque a Leila é contra. Eu sou a favor, sim, de administrar o Palmeiras como se fosse uma empresa, profissionalmente. Isso é diferente. O Palmeiras não tem dono. Os donos do Palmeiras são os associados, são nossos milhões de torcedores. Bom, eu falo com frequência que a sorte dos demais rivais do Flamengo, inclusive rivais a nível nacional, os locais nem se fala, é que o Flamengo, pela pujança econômica, ele jamais, jamais será um clube empresa. Por que é tanto dinheiro que rola? É tanto dinheiro que rola, que quem está na oposição, jamais vai querer levantar essa bandeira que tem que profissionalizar e tem que vireciar e tem que vender. Mas parece que esse discurso não serve só para o Flamengo, serve também para o Palmeiras. Eu entendo perfeitamente a posição da Leila. Defendo mesmo. E ela tem razão. O Palmeiras é dos palmeirenses. O grande ponto é que nesse modelo associativo você está sujeito a sucessões. Pega exemplo, sei lá, o Vasco da Gama. O Vasco, para mim, ele está numa draga que ele não deveria estar. O Cruzeiro Idem. Sucessões de amadores, sucessões de pessoas lesando o clube, deixaram esses dois gigantes brasileiros na lama total. Meu Botafogo de coração também. Está certo? Só que eu penso que o modelo profissional, o contraponto disso aí, é que você jamais, você minimiza a sucessão. Alguém profissionalmente, como qualquer empresa, está indo mal, você vai lá e substitui. Dá uma golden share para o clube, veta algumas coisas que não podem ser feitas, mudar o uniforme, mudar o escudo, pronto. Você tem também modelos ruins, como o do Berenenses. Mas, os maiores, a última Champions League foi decidida por dois clubes de dono, Chelsea e Manchester City. Acho que os casos de sucesso são muito maiores que os casos de fracasso. Penso que, quando grandes marcas do futebol brasileiro estiverem na mão 100% de profissionais, essas marcas vão fazer frente a quem faz frente hoje, o Flamengo, pela grande reestruturação que ele fez internamente, e o Galho Palmeiras por investidores. clubes SA, eu vou dizer mais, eles vão fazer melhores do que esses aí, porque eles vão ter um modelo. Um modelo de clube, um modelo de integração base profissional, um modelo de escola de jogo, um modelo de profissionais que se contratam, e não Abel e Jorge Jesus, depois Domenech, depois Renato Gaúcho e por aí vai. O Abel, o Palmeiras acertou no técnico, finalmente. O Palmeiras tinha alguns probleminhas com o técnico. O Abel Ferreira não gosta do estilo dele, apesar de entender que ele tem jogadores que permitem fazer esse jogo reativo, mas ele é um puta técnico, enfim, o Galho também acertou. Mas o Flamengo pena, por exemplo. O Jorge Jesus foi um ponto fora da curva. Por quê? Porque os amadores não entendem do que estão fazendo. Gol de cabeça, sempre que tiver um assunto interessante para você, feito para quem pensa o futebol com inteligência.